Que o amor cresça sempre em graça e força E ultrapasse os portais do coração Seja ouvido, seja visto além dos olhos Seja mais, muito mais do que a razão Que o amor fale sempre de esperança Mesmo se tudo sugerir que não Que ele mostre sempre onde existe um porto Pois o amor é bem mais que emoção Que o amor fale sempre de esperança Que o amor faleceu